O homem de 28 anos que morava na Vila Rica andava próximo à linha férrea quando foi atingido por vários tiros no tórax por volta das 10h30 da noite desta segunda-feira. Ele chegou a ser socorrido pela ex-mulher que mora perto do local do crime, mas não resistiu aos ferimentos e chegou ao pronto-socorro morto. Segundo a polícia militar, não há suspeitos.